Cara, tava rolando ali uma reforma, né, um término de reforma, né, cara, na academia de jiu-jitsu, de repente chegou aí esse ascendente a bigorna, né, mano, esse de blusa preta, e ele falou o seguinte, eu quero começar a treinar aqui, só que eu sou faixa roxa, né, sou um faixa roxa já, já tenho uma experiência no jiu-jitsu, então já quero começar já pra mostrar que eu sou bom demais. Só que, conversa vai, conversa vem, os professores ali perceberam que ele não entendia muito de jiu-jitsu não, falou assim, não, já que você é faixa roxa e você quer treinar aqui com os graduados, então a gente vai ter que fazer um teste, e ele aceitou, ele aceitou, cara, olha só como, velho, uma coisa que não dá pra mentir, galera, é a faixa, você pode pôr a faixa preta na cintura, começou hoje, e amarrou a preta hoje, pra você falar que é faixa preta, mas na hora de rolar, na hora de lutar, mano, você vai passar vergonha. Olha só o que aconteceu, ele vai rolar aí com o cara de calça marrom, que ele é o professor da academia e faixa preta, esse é de verdade, tá, ele vai rolar com ele ali, dá pra ver que ele vai rolar bem soltinho, só pra testar mesmo o cara, pra saber se era graduado e tudo mais, né, porque o cara falou assim que queria até dar aula na academia, mano, isso tem base, cara, assim, não, eu quero entrar aqui, quero treinar com vocês e possivelmente ter um horário pra dar aulas e tudo mais, olha só, vamos ver o nível de faixa roxa que ele tem, né, cara, já começa ali, ele tenta ir nas pernas, já tomou uma guilhotina, né, já deixou bem exposto e já foi finalizado, tipo, em 5 segundos. É, cara, será que é faixa roxa mesmo? Ficou meio desregulado, os amigos do cara tá rachando o bico ali já, né, mano, porque, velho, quando ele foi pra rolar ali, os caras já fechou a casa, falou assim, nossa, a sorte, mano, que esse cara, ele é extremamente de boa, mano, ele é extremamente suave, sabe, ele levou ele meio que na esportiva, né, mano, olha lá, ele tá pedindo pro cara não filmar, assim, pô, mas tem que deixar registrado, né, mano, o que que é isso? E ele quer de novo, ele vai tentar de novo, né, cara, o cara não sabe exatamente nada de jiu-jitsu, sabe o que é zero? Chegou falando que é graduado na academia, falou ali que queria puxar uns treinos e tudo mais, alguma coisa do tipo, e, mano, passou uma vergonha monstruosa, já que, igual eu falei, né, galera, não dá pra mentir, cara, não adianta você falar que é graduado, que você é isso e aquilo, se na hora da luta você não faz nada. Olha isso aí, olha se tem base, olha como ele é raspado, cara, mano, tem uns faixa branca de uma semana de treino que já tem mais visão do que ele, né, olha o que ele fez, conseguiu, tentou pegar uma gravata de porteiro, o cara só tá dando um confere mesmo, né, cara, porque, velho, se esse cara cair em algumas academias aí, velho, que, inclusive, eu conheço, já vi de perto e tudo mais, esse cara passa mal, chega lá falando que é graduado, os caras vão esfolar ele vivo lá, mano, porque tem umas academias aí, velho, que não aceitam que você chega lá falando bobrinha demais, e você vai pegar todo mundo, vai finalizar, que eu sou competidor, você tem que mostrar, não tá dando. Olha lá, ele tá ali cumprimentando ali o professor, que é extremamente de boa, e ele fala o seguinte pra ele, ele fala, não, mano, vamos fazer o seguinte, você vai vir treinar, você vai aprender as técnicas, nós aqui, a equipe, os professores vão te ensinar tudo o que você precisa pra você aprender a lutar, o cara ficou na dele ali de boa, falou, não, então beleza, então, eu não sou graduado, na verdade, eu nunca nem treinei jiu-jitsu, eu vou começar a treinar, porque eu quero aprender e ficar bom igual a vocês, né, cara. E aí ficou tudo conversado ali, mas, cara, uma coisa que eu falo, não mintam, galera, pessoa que, eu pessoalmente nunca conheci ninguém que mentiu, tipo assim, de, ah, eu sou faixa marrom, exemplo, né, eu sou faixa marrom e, quer dizer, eu sou faixa branca e chego falando que eu sou faixa marrom nos lugares, impossível, né, não é possível, nunca vi, mas olha só, isso é um caso vivo aí, do cara que chegou falando que ia graduado, queria treinar forte ali, que ia, né, pegar pesado, que não sei o que, tomou um apavoro, né, minha apavoro aí, né, cara, só pra ter uma base aí do que, como é que é o jiu-jitsu, a sorte que o professor é extremamente suave, de boas, convidou o cara, acabou que, olha lá, vai de novo, olha lá, vai mais uma vez ali e, cara, não dá nem pro começo, cara, o cara é zero grau, o cara não tem noção nenhuma de jiu-jitsu, eu acho que ele nunca brincou nem de lutinha em casa com os primos dele, cara, não tem noção alguma, olha lá, vai começar de novo, o professor bem de boa ali, né, cara, tomando bastante cuidado pro cara não se machucar, já que o cara não tem base lá, ele não consegue nem ficar em pé, não sabe, não tem noção de explore, não tem noção de simbuleg, dobleg, não tem nada, ele tá meio que na fé ali, pelo rumo mesmo, que nem aquelas rinhas de nó do recreio que a gente brincava, sabe, mas, olha lá, tentou ir nas pernas do professor, derrubou, olha lá, o professor meio que tá deixando, né, cara, deixando o cara movimentar, já pegou ali uma quimura ali, soltou, podia ter feito várias coisas já, né, cara, mas ele decidiu que não vai fazer nada, olha lá, entrou na guilhotina de novo, soltando, entrando e soltando os golpes ali, só pra ele dar uma sentida, né, de como é que é as coisas ali, mas, olha lá, já deu as costas, sem base nenhuma, vai tomar um triângulo, ele catrei, meia de perna também, né, fechou o triângulo e agora é tchau, né, cara, bater, bater, ele aprendeu rapidinho, mas é isso, né, deixa o like e se inscreve no canal, pessoas que mentem faixas aí, né, mano, não adianta, né, porque na hora do rola você vê quem é quem, né, mas é isso, fui. Tchau, tchau.